o cacho vamos ver essa coisa vamos assim mas por aí com o cachorro E a minha, por outro lado, este é a minha, o que eu quero morrer. E a minha, o que eu quero morrer. E vai, eu quero morrer, não se enganxer, não se enganxer, não se enganxer. Amém. 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 Como se senta libre Esta bonita fiesta, claro que sim, é para todos estes Saludos, vámonos! A ritmo de bolerito de estes temas bonitos pero bonitos Vamos a ver esta fiesta, mas o menos así Música Música Eu estou rindo, inteira. Eu estou lhe esperando a meu amor. Boa-tima. Eu estou a casar. Eu estou a casar. Eu estou a casar. Eu estou lhe tocando a minha vida. Música Amém. 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 A gente se vê no bairro de baixo Vamos, senhores, uma luta cumbia Vamos, vamos preparar uma luta cumbia Para que empieze o novo adame E a desistirar, ui, essa luta brava Claro que sim Se vê no bairro, senhores, se pensemos assim Algo que não passa no bairro É isso, senhores, cumbias E esta luta, compara Então, vamos. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. 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 Amor. Amor, 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 Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. 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 Amor, Amor, Amor. 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 Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor.